São seis da manhã e os operários já começam a trabalhar. O objetivo? Plantar novas palmeiras e cuidar das que estão envelhecendo. O palmeiral de Marrakech surgiu no século XI, mas o pulmão verde da cidade começou a encolher. Apenas ao longo das últimas duas décadas, o oásis perdeu quase 30% de sua superfície. Desde 2007, a Fundação Mohamed VI, que se dedica ao meio ambiente, lançou um programa de salvamento. O principal objetivo era plantar 430 mil palmeiras entre 2007 e 2012. Já temos mais de 415 mil plantadas, ou seja, já atingimos 97% da meta. Como podem ver, as plantas estão indo muito bem, com folhas verdes e uma boa coroa. As mudas devem ser irrigadas duas vezes por semana durante o primeiro ano. Depois, no mínimo duas vezes por mês. Antigamente, as palmeiras tiravam água diretamente do lençol freático. Mas nos últimos 20 anos, seu nível abaixou consideravelmente. As razões foram o aumento da demanda de água na região de Marrakech e as mudanças climáticas, com menos chuvas e de maneira irregular. A fonte passava bem aqui e antes tinha um córrego. Também tinha uma fonte ali e outra lá. No dia que começaram a construir mansões e hotéis, a água foi embora. Pouco a pouco, os habitantes deixaram Palmeiral abrindo espaço para complexos residenciais e turísticos. Agora as pessoas vêm aqui para passar as férias, montar camelos e até jogar golfe. Apesar do lado positivo dos projetos turísticos, eles consomem muito. Essa água poderia ser desviada para outros usos mais importantes, prioritários e urgentes. Pessoalmente, quando vejo a multiplicação irracional de campos de golfe, considero realmente um crime. Existem dez campos de golfe em Marrakech e dois dentro do Palmeiral. Outros ainda esperam por uma autorização para serem construídos. Uma central de tratamento de água foi aberta em 2010 e daqui a alguns meses deve ajudar na irrigação. Mas será que vai bastar? O futuro de milhares de palmeiras depende disto.